Esse é meu amigo Gustavo, conheço ele há mais ou menos 15 anos. A gente foi pra mesma faculdade, trabalhou na mesma empresa. De 2007 até 2012, aí cinco anos se preparando. Então o intercâmbio era de dois anos. Dois anos, isso, cara. E você acabou voltando em um. Acabei voltando em um. Mas assim, sempre pensando em uma hora voltar. Sempre tive esse pensamento de que eu voltaria uma hora. E o que acontece? E nessa época, eu tava noivo da minha esposa, hoje a Marina. E aí aconteceu o nosso melhor acidente, assim, eu diria. Que foi a Marina engravidar. Pô, a Marina, ela não tava morando comigo na Filadélfia. E acabou que ela engravidou. Então a maioria das pessoas perguntam. Pô, mas espera aí. A internet, a tecnologia é tão boa. Mas como que ela engravidou? Isso foi uma história super engraçada. Depois de alguns meses, quando a gente voltou pro Brasil. A gente foi alugar um apartamento. E aí contando toda essa história pra mulher que a gente tava querendo alugar um apartamento. No Brasil. Era uma senhorinha, cara. Ela devia ter uns 90 anos. E aí ela começou a ouvir a história. Eu ouvi. Estava lá. Voltou há um mês e tudo mais. Quanto tempo ela tá grávida? Ela começou a expressar. Aquele meme lá. A matemática na cabeça. Aí já na hora, assim, eu me liguei. Eu falei. Não, não. Mas ela foi passar férias lá. E tudo mais. Tipo, uns dias, uns meses. Você se ligou que ela tava fazendo a matemática. Peraí. Isso aqui não tá funcionando. Isso aqui. Errado não tá certo. Então, enfim. A gente era novo, né? Porque eu tinha 27. Ela tinha 26 anos. Então, assim, teoricamente novo, né? Então, pra ela foi muito difícil essa questão de, pô, eu não conheço nenhum médico. Eu não conheço hospital. Eu não conheço ninguém que teve filho pra eu conversar ali e tudo mais. Então, a gente acabou chegando num acordo que... Acabou decidindo ter no Brasil. Acabou decidindo ter no Brasil. E aí, foi a parte difícil, né? Que eu falei, pô, e agora? Como é que eu dou essa notícia, né? Porque, pô, eu não vou deixar de ver minha filha nascer, né? Então, né? Eu tive que conversar primeiro com a firma no Brasil. E aí, expliquei a situação. E aí, o apoio foi fenomenal. Depois, conversei com os sócios aqui nos Estados Unidos. E eles também me deram um suporte super legal. E aí, você voltou e quando? E aí, eles pediram só pra eu ficar o máximo que desse, né? Pra ajudar o máximo que desse, eles por aqui. Então, eu acabei voltando em junho. Final de junho, começo de julho de 2013. Então, deu um ano e pouquinho. Então, deu um ano e três meses, mais ou menos, o intercâmbio, né? Ou a experiência. E aí, eu tive que desfazer do carro. E aí, nessa parte do carro, até uma história interessante. Que a gente tem um amigo em comum que tava vindo pra um programa parecido. Bem nessa época que eu tava voltando pro Brasil. E ele ia ficar em Chicago. E aí, ele precisava de um carro. Então, a gente, meio que nessa transição. Eu ajudando ele com as dúvidas de alguém que tá chegando e tudo mais. Falei, pô, tem o meu carro. Se você precisar de um carro, sei que você vai precisar de um carro. E acabou dando certo. Então, você me deu o carro pro Bruno. Eu me dei o carro pro Bruno. Abraço pra você aí, Bruno. A gente tem um grupo no WhatsApp super ativo. A gente fala todo o dia. Valeu, Bruno. E essa história vai... Esse carro vai voltar já já. Ele veio passar um final de semana em Nova York. Pegou o carro na Filadélfia. Dirigiu até Chicago. 14, 15 horas. A gente precisa achar esse carro, cara. Eu tô pensando que a gente precisa achar esse carro. Você ligou pra uma foto dele. Não, eu compro ele e boto no canal, cara. Seria uma boa. Seria uma boa. Então, até nessa questão da experiência de morar lá, o plano era vir à Marina morar comigo, mas acabou vindo um dos meus melhores amigos, o Felipe Madruga. Ele pensava em fazer intercâmbio, estudar inglês fora. E como eu tava morando lá, seria uma oportunidade boa pros dois. A gente dividiria os custos do apartamento. E ele teria um custo menor pra estudar fora. Ele acabou vindo. Ele veio com visto de estudante? Cara, ele fez, parecido com o que eu fiz em Londres, ele fez aqui, ele fez lá na Filadélfia. Seis meses a gente ficou. Ele ficou de janeiro, fevereiro. Ele, quando eu tirei a minha driver's license, né, eu demorei muito tempo pra tirar minha driver's license na Filadélfia. Primeiro, porque eu não passava na prova teórica, cara. Você tá brincando. Eu não me engano, eu reprovei duas ou três vezes. Por quê, cara? Uma foi... Acho que a primeira vez foi o inglês. Cara, o inglês não tava bom e eu tava nervoso e podia errar pouco. Eu tenho uma desculpa. Galera, vai exaltar pra você, mano. A Marina disse que não, mas eu tenho certeza que a prova lá era muito mais difícil do que o edificado. Então, eu cheguei em abril, né, e o Madruga chegou na minha casa sete meses depois, em janeiro. E eu não tinha carteira de motorista até lá. Tava usando do Brasil ainda. Aí, uma vez, porque eu não passei. A segunda foi porque o carro tava com algum problema, queimou alguma das lanternas, eu não tinha visto. E aí, não me deixaram fazer a prova. Enfim, aí na terceira foi um dia que a gente tinha marcado de jogar um futebol. E, cara, e aí eu consegui agendar no meio do futebol, assim. Ah, tem que ir agora, cara. E aí, o Madruga falou, beleza, vai lá e depois você me busca. Só que nesse intervalo, cara, começou a nevar e a prova demorou mais do que eu imaginava. Aí, o coitado do Madruga ficou numa neve, assim, durante uma hora me esperando pra eu voltar e buscar ele. Ele adora essa história, cara. É, bom, você voltou pro Brasil, de São Paulo, né, da Zona Norte ali, e teve Alice e aí acabou que vocês foram pra Curitiba, é isso? Isso, é, foi, cara, foi muito rápido, assim. A gente voltou, a gente começou a morar junto em julho, né, voltei em julho, a gente achou o apartamento. E aí, no comecinho do outro ano, na verdade, em maio, abril de 2014, eu tive uma oportunidade, uma proposta de me mudar de novo, de ir pra Curitiba, né, trabalhar num banco grande em Curitiba, é um lugar super legal. E aí, cara, é onde a história começa a reconectar, assim, né, desse Bruno, o Bruno que a gente... O Bruno do carro, que comprou o carro. É, que comprou o carro. Ele tava em Chicago ainda, ele foi com a esposa, né, né, porque ele decidiu ficar e não voltar pro Brasil. E foi uma época que o mercado nos Estados Unidos tava super aquecido e eles não tinham gente suficiente, cara. Finalzinho de 2014 ali, né? Isso, é. Aí ele falou, pô, Gustavo, cara, eles tão desesperados aqui por gente. Um dos motivos que eu me mudei pra esse banco foi até pensando em uma oportunidade internacional, que é um banco enorme e ali eu via que eu teria uma oportunidade também e, enfim... Ou seja, a experiência que você teve em Fili foi muito positiva, a ponto que você não voltaria se não precisasse, né, e acabaram voltando pra uma decisão familiar de ter um filho aqui no Brasil, mas ainda tava ali na sua cabeça no futuro, talvez, e morar fora de novo. Sem dúvida, cara. É, eu achei que é na firma que eu acabei voltando, eu falei, pô, agora eu voltei pro final da fila, né, vai demorar um pouquinho mais e acabou tendo essa oportunidade que chegou, caiu, assim, de trocar de emprego. E aí eu falei, pô, é um banco que também é internacional que também me daria essa oportunidade no futuro, mas também sabia que precisaria demonstrar, performance e tudo mais. Mas trouxe pra Marina, né, de novo, pra gente discutir e a Marina sempre me apoiou em tudo, então foi uma conversa rápida e vamos tentar, por que não, né, vamos ver o que que dá. E a Marina super topou, né, porque já tinha Alice e tava confortável vir pros Estados Unidos e morar aqui. Exatamente, por mais que a gente adorasse Curitiba e a oportunidade ali estivesse indo super bem, a gente achou que poderia ser uma boa e a gente falou, vamos tentar, e aí comecei o processo, aí foi um processo diferente, né, foi assim, um processo pra ser funcionário da firma aqui nos Estados Unidos, mas com um programa parecido, assim, com visto parecido, com um programa de benefício parecido da outra vez que eu fui. E como você já tinha conseguido o visto antes, né, isso tudo ajuda, né. Foi tudo mais fácil, é, já conhecia o processo e tudo mais, então foi assim, foi super rápido, e aí eu lembro que a gente, eu e a Marina, a gente não era casado no papel, né, a gente tinha relação estável, e aí a gente teve que aplicar pro visto e tudo mais, a gente casou, e a gente casou dia 13 de novembro, e aí a gente foi pro consulado logo depois, então assim, no final de novembro a gente já tinha o visto aprovado. Isso não foi um problema de forma alguma, ter casado assim tão rápido? Não, porque a gente, como a gente já tinha um filho junto, como a gente tinha um relacionamento, a gente conseguia provar com fotos, se perguntassem, diziam que poderiam pedir fotos, assim, da gente juntos, antigamente. Anos atrás e tal, você tem fotos desde 16 anos, eu podia ir quase no berçário ali, enfim, mas deu tudo certo, e aí no dia 31 de dezembro, a gente literalmente passou a virada doando nas nuvens, voando pra Chicago, só que dessa vez pra Chicago, pro mesmo escritório que o Bruno tava, como funcionário da firma nos Estados Unidos, em Chicago, e aí, pô, Brasil, verão, 30 e tantos graus, a gente se preparou muito, né, sabia que em Chicago era muito frio, né, no inverno a gente comprou blusas, é, cachecol, luva, toca, tudo, então a gente tava preparado, mas quando a gente chegou em Chicago, eu lembro direitinho, era um sol, assim, um céu mais bonito do que o que a gente saiu do Brasil, um céu sem uma nuvem, um sol, e a gente colocou a jaqueta, porque a gente viu, né, a temperatura tava frio, mas a gente não imaginou que tava tão frio, então, lembro direitinho de estar saindo com a minha filha no colo, e ela só com uma jaqueta e uma toca, mas sem luvas, e aí ela começou a chorar, ela, minha mão tá congelando, minha mão tá congelando, mas chorando, assim, de desespero mesmo, e tava menos de 16 graus, eu lembro no dia, luz de geladeira, né, a gente chegou, abriu, assim, a porta, vem aquele vento de Chicago, que já te dá umas boas-vindas, né. Então você voltou pros Estados Unidos, agora numa condição bem diferente, né, quando você foi pra filha, você foi sozinho, né, e quando você foi pra Chicago, você foi casado com a Marina já, e com a filha pequena, o que você diria foram as principais diferenças, assim, pra chegar e construir a tua vida, né, sozinho, versus chegar e construir a sua vida pra sua família, eu sei que você foi pros subúrbios, né, ao invés de ficar na cidade, então, por exemplo, o que que foi de diferente pra você, o que que você pensou na hora? É, dificilmente, não dificilmente, mas você vê poucas famílias morando em downtown mesmo, assim, na região central de uma cidade, porque normalmente se você tem filhos, você precisa de um pouco mais espaço, as escolas normalmente são melhores no subúrbio, então, eu já tinha isso da questão de ver as pessoas que eu trabalhava e tudo mais, então, eu já tinha isso muito claro na minha cabeça, que dificilmente a gente moraria em downtown, porque eu precisaria de um pouco mais de espaço, e seria melhor criar minha filha num lugar um pouco mais calmo, eu diria, né. É, a gente tinha a mãe de uma super amiga do Bruno e da Angélica, ela é corretora, né, na região, a gente brinca que nessa questão de moradia, assim, a gente teve um pai e uma mãe, né, lá em Chicago, então, a mãe foi a Roberta, que, pô, ajudou a gente demais, assim, já do Brasil, a gente mandou as características, os lugares e tudo mais, a gente traçou, assim, uma área, né, que a gente pensava em morar até pela distância pra downtown, que eu teria que trabalhar, então, a gente definiu ali uns 40 minutos no máximo de trem, tudo, transporte mais fácil, né, e aí, ela foi mandando as opções, e aí a gente acabou aumentando um pouco o raio, né, pela questão do custo, né, enfim, e quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente já tinha um dia agendado com ela, e ela foi, assim, literalmente, a gente sentia que era como se estivesse com uma filha dela, sabe, ela, ó, a gente foi ver uma casa, ela chegou, não, essa casa não, eu não gostei por causa disso, disso, eu não aconselharia, e, enfim, aí a gente conseguiu achar uma casa com a ajuda dela, que foi, assim, cara, melhor coisa que, uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida foi ter morado nesse lugar, foi um lugar que a gente foi super feliz, a gente conheceu pessoas super legais, foi o primeiro casal de brasileiros a gente conheceu lá, através da Roberta, e aí, dali, a gente conheceu alguns outros brasileiros, depois futebol, enfim, então, essa questão da experiência de ter morado já há um tempo antes nos Estados Unidos, conhecer como essa questão de família, né, morar no subúrbio ajudou muito, nessa decisão. Então, achar alguém do Brasil, né, ainda do Brasil, achar alguém assim que você pode confiar é muito bom, né? Demais, cara, assim, a gente deve muito a ela, achou algo que pra gente foi a melhor coisa, porque era uma região um pouco mais afastada do que a gente queria, de downtown, era mais ou menos uma hora de trem, mas era, assim, um lugar que tinha escolas super boas, com toda a estrutura que a gente precisava, então, era um lugar, é um lugar muito bom que a gente viveu um tempo super legal ali. Sem dúvida, posso assinar embaixo também. A gente não contou ainda, mas eu morei lá também, enfim, a gente vai chegar lá. Foi uma época que o Bruno, que tinha comprado meu carro, tava querendo vender o carro, e eu acabei pegando o carro já no aeroporto, então, assim, saí do aeroporto e já peguei um carro que, basicamente, eu, quando saí dos Estados Unidos, me deixou no aeroporto e quando eu voltei, eu peguei o mesmo carro. Aquela foto que você tirou foi logo depois? Não, foi logo depois. Você tá brincando? O Bruno te vender o carro sem gasolina, mano. Ô, Bruno, sacanagem, meu. Deixou no aeroporto, na banguela, lá. Tô contando essa foto, porque, cara, aí que conecta a gente, né? De novo, reconecta, né? Conta aí a história, cara, você postou a foto. Foi assim, a gente chegou aqui, de novo, 1º de janeiro, né? E foi a tua primeira duas semanas pra achar a casa, enfim, nos mudamos pra Lake Zurich. E aí, aquele negócio de você morando fora, tudo diferente. E aqui, a gente que abastesse o carro, né, de gasolina no posto. E nesse dia, eu lembro que a minha esposa foi abastecer o carro, né? Eu tava dirigindo, mas ela saiu pra abastecer. E aí, eu tirei uma foto brincando. Ah, achei uma frentista aqui nos Estados Unidos me ajudando, enfim. E aí, veio um cara e comentou, né? Pô, o que você tá fazendo aí de novo? Porque, assim, a gente já era... A gente se conhecia lá no Brasil. A gente tá na mesma empresa, né? A gente trabalhou não junto no mesmo projeto, uma vez só no mesmo projeto. Mas a gente se conhecia, assim, que se falava e tal. E eu sabia da história, né, do Gustavo. Porque eu sempre tava querendo eu também mudar pros Estados Unidos. Sempre correndo atrás, acabou que nunca aconteceu. Nunca tava bem preparado como esse cara que tava. E aí, ele acabou vindo e tal. Então, eu sabia da história dele. Eu sabia que ele tinha voltado, que tinha tido filho. Eu ver ele nos Estados Unidos, cara, de novo, pra mim foi uma surpresa, né? Porque eu não imaginava. Cara, o que você tá fazendo aí de novo, né? Acho que foi mais ou menos isso que eu comentei. É, exatamente. E aí, gente... E eu tinha acabado de chegar. E eu lembro que quando eu cheguei, a menina do RH fez, assim... Basicamente, acho que o que ela perguntou pro Bruno. Você tem mais alguém pra indicar? Ah, a gente precisa de muita gente. E tem também a parte financeira, né? Que tem uma recompensa financeira, se você indica alguém, enfim. Então, não era porque eu gostava de você, né? O Watson sempre traz essa história. Exatamente. Enfim. E aí, quando você comentou, aí acho que a gente começou a trocar mensagem. Eu falei, cara, e aí, né? Tá precisando de gente aqui, você não quer? A gente trabalhando em uma empresa. Eu tinha saído já dessa empresa lá no Brasil. Tava trabalhando em uma outra. E aí, o Gu veio com essa proposta. Falou, ó, tô precisando de gente aqui. Você atende aos requisitos. Eu não acho isso muito bom, mas eu vou ganhar 5 mil dólares. E aí, fiz todo o processo também muito similar ao seu. Fiz todo o processo de visto. Consegui o visto ali em um. E mudei pra Chicago em julho. Você veio em janeiro, eu fui em julho pra lá. Exatamente. Mais diferente. Você morava em Lake Zurich. Eu morava em Downtown, em Chicago, no centro, né? E fiquei lá alguns anos. E depois eu fui mudar pro subúrbio, depois que eu tive meu filho. Fui mudar ali pra ser vizinho do Gustavo. Exatamente. Então, a gente brinca que aonde o Gustavo vai, eu sigo ele, entendeu? Porque, como vocês estão vendo, a gente mora aqui em Tampa também. Ele veio pra Tampa, eu vim pra cá também. Então, aonde o Gustavo vai, eu sigo ele. É, a gente tem várias histórias engraçadas. Essa daí, eu acho que uma que não dá pra deixar de contar é como que você literalmente chegou aqui, né? O Gustavo. É... 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 É...